Olá, seres humanos, tudo bem com vocês? Eu estou de... PÁ! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, você já sabe, as regras do canal começam como... Deixando aquele vosso like especial, maroto, muito gostoso no início do vídeo para fortalecer o Mano Buu, que estamos rumo a sunguando a mil inscritos. Eu conto com a ajuda de todos vocês e eu sei que já vamos alcançar essa marca. Vamos saber, família, Brasília, capital de Brasília. Por que que é a capital do Brasília? Por que Brasília? E não outros estados também, né? Sejam mais delongas, bora para o vídeo, que deve ser muito, mas muito, ó... Interessante! EconoSimples. Lembrando que o vídeo de EconoSimples, o canal dele está na descrição do vídeo, não esqueça de conferir lá e dar aquela forcinha. Mira, a capital do Brasil foi salvador. É, salvador. Tem 1549 e 1763. Exato. E depois, o Rio de Janeiro. É. De 1763 a 1960. Opa! Logo em seguida, a cidade de Curitiba foi nomeada capital do Brasil. Por apenas três dias. Nossa, mano! Por três dias, Curitiba foi capital do Brasil. ...a 27 de março de 1969. E agora, vamos entender o porquê de Brasília ser a capital do Brasil. O então presidente Juscelino Kubitschek decidiu, por vários motivos, mover a capital brasileira para o centro-oeste. Mas a ideia de mover a capital para o centro do país foi documentada pela primeira vez em 1891. Opa! A Juscelino Kubitschek tinha um dos lemas mais ambiciosos de todos os tempos. 50 em 5. Nesse lema, o presidente queria fazer o Brasil crescer 50 anos em apenas 5. Nossa! E para isso, ele montou projetos gigantescos, como a construção de estradas, montagem de fábricas de carros e eletrodomésticos, além de poderosos investimentos em energia elétrica. Tô! Lúcio Costa foi responsável por desenvolver o mapa de Brasília, chamado de Plano Piloto. Plano Piloto. Nesse plano, a cidade teria a forma de um avião e abrigaria todo o poder legislativo do país. Opa! Para construir edifícios tão ambiciosos quanto os seus planos, Juscelino Kubitschek recrutou os carros... Juscelino, Juscelino, mano! ...Meyer, um grande gênio da arquitetura, famoso mundialmente. Niemeyer possui obras nos Estados Unidos, Espanha e França, além de vários outros lugares especiais, onde os seus prédios peculiares chamam a atenção no local. No dia 21 de abril de 1960, Brasília estava pronta. Uma cidade sem igual, totalmente planejada e pronta para ser um dos locais mais estratégicos do mundo. Infelizmente, a maioria dos brasileiros sequer sabe o motivo de por que Brasília está onde está e é um ponto tão estratégico. Para a escolha do local, foram feitas pesquisas com especialistas do exército, aeronáutica e marinha, de forma que pudessem encontrar um ponto que fosse seguro de todas as formas possíveis. Graças a essa estratégia, Brasília foi colocada no centro do território brasileiro, de forma que, do ponto de vista militar, Brasília é uma das cidades mais seguras do mundo. Uuuuh! Já estou a entender o porquê. Porque Brasília é a capitada... Nossa, Brasília é a capitada mais segura do mundo. O ambicioso plano da construção de Brasília também estava ao objetivo de levar o desenvolvimento para o centro-oeste de Goiás. Ok. Sendo que várias estradas facilitadoras do transporte foram fundadas nessa época, para que o centro-oeste pudesse distribuir de forma mais simplificada as suas enormes produções agrícolas por todo o Brasil. Uuuuh! E para deixar ainda mais fascinante essa cidade planejada, e para ser o distrito federal mais estratégico do mundo, Oscar Niemeyer desenvolveu algumas das suas mais incríveis obras. O Museu Nacional Anestino Guimarães possui um tom surrealista, e essa obra é uma meia esfera com uma enorme rampa de acesso. É, parece uma verdade... Um design totalmente meemalista, e à noite, refletido na água, o museu se torna quase uma esfera perfeita. Uuuuh! A Torre da TV Digital, equivalente a um prédio de 62 andares, essa enorme torre carrega grandes salões cobertos de vidro, que servem para salões de exposição. Nossa! Memorial JK. Feito para homenagear o presidente, o local também guarda uma câmara, onde descansam os restos mortais do antigo presidente Juscelino Kubitschek. Nossa! Além de contar com itens, fotos e lembranças do ex-presidente. O Teatro Nacional. Essa é a pirâmide moderna feita por Niemeyer, sendo que essa é uma das maiores construções que ele já fez. A Catedral Metropolitana é uma das obras mais chamativas e deslumbrantes de Brasília. Este foi o primeiro monumento de Brasília, e foi criada para simbolizar a coroa de espinhos de Jesus. Nossa! Prêmio Terminal Federal, com arquitetura moderna e inovadora, um prédio retangular com vários detalhes e conjuntos em vidro, ele é moldado para possuir verdadeiras ilusões visuais. Palácio do Planalto. Este é o escritório oficial do presidente, e conta com uma tela arquitetura complexa com uma larga rampa de acesso. O Congresso Nacional. Essa é, talvez, uma das obras brasileiras mais famosas do mundo. Atrás apenas do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. É, eu acho que Cristo Redentor é uma das obras brasileiras mais famosas do mundo. Principalmente quando o assunto é mídia, filme, cinema. Quando mostram uma parte do Brasil, pá, Cristo Redentor. E duas cúpulas, uma côncava e outra convexa. E assim, sendo o centro dos três poderes do Brasil. Com o espelho de água, que ficou como uma marca registrada dessas obras, as torres formam um desenho único e fascinante. Isso foi tudo bem detalhado, hein? Brasília está a mais de mil quilômetros de qualquer porto ou fronteira nacional. No caso estratégico, hein? Sendo assim, um ponto tão estratégico quanto o Pine Gap na Austrália. Se você não conhece a base americana que fica no centro do deserto australiano, eu posso te mostrar. Deixo fixado nos comentários um vídeo que fala exatamente sobre isso. Brasília é estratégica porque está a mais de mil quilômetros de distância do norte. A oeste, mais de mil quilômetros de distância das fronteiras da Bolívia e Paraguai. A mais de mil quilômetros dos portos da direção sul. E a leste, a mais de mil quilômetros de distância dos portos da Bahia, Alagoas e Pernambuco. Nossa, amarelo o coração. Sim, do ponto de vista de ataques marítimos, era impossível para qualquer nação invadir o Brasil e tomar seu poder. Pois durante os mil quilômetros de extensão de terra até Brasília, eles seriam derrotados pelo péssimo posicionamento estratégico das tropas. Sendo uma investida totalmente sem sucesso. Mas esse não é o motivo de Brasília estar no centro do Brasil. Na verdade, esse posicionamento é ainda mais estratégico do que qualquer outro território nacional. Como nós já sabemos, todos os países têm algum tipo de monitoramento aéreo. E os países que têm suas capitais nacionais próximas demais de fronteiras ou portos, possuem uma grande fragilidade. Os ataques aéreos. Graças ao posicionamento de Brasília, qualquer nave inimiga precisaria viajar por mais de mil quilômetros em território nacional para chegar até lá. E isso seria tempo mais do que suficiente para detectar essa nave estranha no nosso território e tomar alguma atitude antes que ela chegue em Brasília. Outra vantagem de Brasília é o acesso total a todo o território nacional, já que Brasília fica no centro do país. Este acaba sendo o único posicionamento possível para ficar aproximadamente à mesma distância de todos os estados. De norte a sul do Brasil, Brasília está posicionada exatamente no centro. Sendo assim, se a capital fosse muito ao norte ou muito ao sul, alguns estados seriam de mais difícil acesso para os governantes do país. Centralizando suas atividades, também democratizaram a distância entre o governante e os seus estados. Durante o período de construção, alguns políticos foram totalmente contra esse plano. Após o seu início, Brasília reuniu cerca de 60 mil trabalhadores dos mais diferentes pontos do Brasil. Mas o projeto, no final das contas, era mais ambicioso do que realmente podíamos pagar. Graças a isso, enquanto ainda faltava seis meses antes do fim das obras, a verba destinada à construção de Brasília acabou. O governo brasileiro tentou conseguir empréstimos e imprimiu mais dinheiro do que o planejado pelos economistas. Esses fatos aumentaram a inflação e o custo de vida exponencialmente. Até a sua finalização, Brasília custou mais de 45 bilhões de dólares. E nos anos seguintes, a população brasileira sentiu o impacto desses gastos. Sofrendo de altas variações na economia e alguns outros problemas políticos, até que em 27 de fevereiro de 1994, foi implantado o Plano Real, que melhorou a qualidade de vida de muitas pessoas. Já deixamos um vídeo do Plano Real, como é que surgiu, como é que era antes e tudo mais. E diminuiu o impacto inflacionário quase impossível de ser parado. Hoje, Brasília ainda é admirada por sua arquitetura única, sendo uma cidade sem esquinas. A capital foi reconhecida como patrimônio mundial pela Unesco em 1987. E Brasília tem a maior área tombada do mundo, 112,5 quilômetros quadrados, sendo um marco na arquitetura e urbanismo moderno. A capital, Brasília, foi o primeiro conjunto contemporâneo a receber esse título. O parque da cidade é considerado um dos maiores parques urbanos do mundo. A área é maior até do que o Central Park em Nova York. Nossa, eu tô ficando muito refogado. Esse vídeo tá me deixando muito... Como se eu fosse um aluno hoje aprender toda a história de Brasília. Além de todo o seu posicionamento estratégico e suas incríveis obras de arte, Brasília também tem um lago artificial imenso. O Lago Paranoá é uma represa artificial criada por uma barragem no rio Paranoá. Com uma ponte também muito famosa chamada Juscelino Kubitschek. É também em Brasília que está a maior bandeira hasteada do mundo. No Palácio dos Três Poderes está hasteada a maior bandeira nacional do mundo registrada no Guinness Book. Opa! 386 metros quadrados. Reagimos a um vídeo da pessoa que faz essa bandeira aqui. Um senhor e uma empresa. A empresa está a mais de 100 metros de altura. Nossa! Pela junção de todos esses fatores... Nossa! Olha esse viaduto! Eita, mano! Você se perde aqui, hein? Aqui você se perde! Nossa! Brasília é a obra brasileira mais ambiciosa da história e também a base da República Nacional mais estratégica e segura do mundo. Quando falamos em estratégia militar e posicionamento, Brasília é, sem dúvidas, a melhor escolha já feita. E a melhor escolha já feita para se manter informado e receber novos vídeos é se inscrever no canal. É, deixa o like. Nossa! Vídeo top informativo, educativo. Nossa! Eu já aprendi como existe uma estratégia por detrás do capital de um certo país. E eu aprendi com esse vídeo. Top demais! Mas é isso aí, família. Hoje vimos por que Brasília é a capital do Brasil. Será que essa deu para agora sim você falar tipo, e agora já sei. Oh, ainda tem mais que explicar isso, né? Você acha que ainda tem mais? Ou isso já deu? É isso, família. Obrigado por terem conferido mais um vídeo. Não se esqueça de deixar aquele gostei, inscrever-se no canal, que é do meu maior agrado. Estamos no mais 50 mil inscritos quanto com a ajuda de todos vocês. Beijo, abraço, fiquem com Deus, meus queridos. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!